Olá, meu nome é Filipe Sobreiro e eu vou apresentar meu trabalho sobre as características da propagação de campos no espaço-tempo de buracos negros extremos, para a jornada da iniciação científica lá do CBPF. Quer um sumário rápido sobre a minha apresentação? Nós vamos começar por buracos negros. A definição de um buraco negro seria um corpo que gera um campo gravitacional tão intenso que nem mesmo a luz é capaz de escapar. Mas de onde vem a ideia desses objetos? Bem, eles foram previstos matematicamente através de uma das soluções da equação de campo de Einstein. Resumidamente, essa equação descreve a geometria do espaço dada pela presença de energia. E sua principal característica talvez seja a singularidade que existe no seu interior. Bem, mas apesar de ter sido previsto, como sabemos que ele existe? Existem várias evidências que corroboram para que eles realmente existam. As lentes gravitacionais são exemplos. Devido à distorção que esse corpo exerce no espaço-tempo, a luz de objetos ao fundo tem sua imagem distorcida quando passam por ele. Também sabemos que o movimento de estrelas ao redor do centro da galáxia só são desse modo devido à existência de um corpo extremamente massivo que não emite nenhuma radiação, como vocês podem ver nesse vídeo. Nós também temos agora, feita recentemente, a imagem da sombra de um buraco negro e também as ondas gravitacionais detectadas recentemente. Mas nós vamos falar disso logo, logo. E como praticamente todas essas provas de existência mostram, é bem difícil encontrarmos um buraco negro vagando sozinho pelo universo. Mas, em contrapartida, não existe uma solução exata da equação de Einstein que descreva dois corpos compactos gerando ondas gravitacionais, por exemplo. Para casos como esse, precisamos desenvolver métodos computacionais extremamente sofisticados que chamamos de relatividade numérica. Para corpos menores que um buraco negro, temos o que chamamos de teoria da perturbação. Menores que um buraco negro no sentido de estar ali na vizinhança dele. Ambos geram fenômenos iguais. Mas, claro, no caso de dois buracos negros se chocando, gerando ondas gravitacionais e etc., podemos imaginar que a intensidade seria bem maior. Mas, mais do que imaginar, a Caltech produziu uma simulação que mostra exatamente o caso. Como eu vou mostrar agora. Só vou acelerar um pouco o vídeo, porque... Senão eu vou chorar mais ainda o tempo. Bem, como vocês podem ver, no início os buracos negros vão se aproximando um do outro. E essa fase das emissões das ondas gravitacionais nós chamamos de inspiros. Eles vão girando cada vez mais rápido, girando cada vez mais rápido, até que eles começam a se tornar um só, emitindo a onda gravitacional mais potente, digamos assim. E isso nós chamamos de merger. A partir daí, ele começa a oscilar, o seu raio, até chegar no raio estável, enquanto emite ondas gravitacionais com uma amplitude cada vez menor. Essa parte nós chamamos de ring down. E essas emissões nós chamamos de modos quase normais. Um outro jeito de entender esse fenômeno é através desse esqueminha que eu montei. É análogo a gente imaginar um laser sendo disparado em um vidro transparente. Isso daqui seria como se fosse um laser. E isso aqui, que é um potencial, é o que vai ser o nosso vidro. Quando a gente manda o laser, uma parte é refletida e outra parte é transmitida pelo laser, através do vidro, como nós vemos aqui. A gente pode dividir tudo isso por R, vamos ter isso. E se nós tivermos um modo, um sistema quase normal, um modo quase normal, o que acontece é que esse termo tende a zero, nos resultando apenas isso aqui. E, bem, é como se tivesse uma corda amarrada na superfície do buraco negro, até a ponta do universo, a gente levantasse a corda e soltasse-se. E aí a gente emitisse uma onda para fora do buraco negro e uma para dentro. E nada mais do que isso. Voltando um pouco ao que parece ser menos interessante, as perturbações, isso tudo se trata de um corpo ali na vizinhança do buraco negro. Mas e se fosse uma outra coisa? Se ao invés de um corpo, nós tivéssemos um campo? Ou melhor, o que aconteceria com esse campo, com uma onda, na vizinhança do buraco negro? Para responder essa questão, devemos voltar à definição do buraco negro, ou antes mesmo disso, devemos dar uma olhada no que acontece com uma onda e um problema similar. No início dos anos 70, Zeldovich escreveu um efeito que consistia em uma onda eletromagnética sendo amplificada ao encontrar um cilindro metálico em rotação. Um processo similar ao processo de Penrose para ondas. Apesar de que, no caso dele, ele ainda não estava falando de buracos negros. Era só um cilindro metálico mesmo. Então, essa analogia foi feita posteriormente, como eu vou dizer. Vale ressaltar também que esse efeito só acontece, a reflexão ser amplificada, se a onda tiver uma frequência muito específica, que é menor do que a velocidade de rotação do cilindro, como vocês podem ver aqui. Esse R0 é o raio do cilindro. Já nessa imagem, a gente vê o efeito análogo acontecendo por uma simulação de um buraco negro no laboratório. Sim, a gente não tem um buraco negro no laboratório, mas a gente consegue fazer um sistema bem análogo usando água e um ralo. Eu vou deixar o link na descrição para quem ficar curioso para ver isso. E esse efeito, estudado num buraco negro mesmo, foi feito três anos depois de um outro físico soviético chamado Starobinsky. E esse artigo é de grande interesse para o meu trabalho, porque nós vamos analisar algo que eu vou mostrar mais à frente. Indo mais direto ao ponto, a parte matemática que nos interessa é a equação radial que descreve essa perturbação, que é essa que nós vemos. Na sessão 3 desse mesmo artigo, ele mostra os resultados e a consequente amplificação do coeficiente de reflexão para diversos casos. Aqui nós podemos ver o caso mais interessante. Nessa equação, a gente está vendo que tem um cosseno de um ln de α. Ah, e só para pontuar, esse α é descrito como 1 menos a frequência sobre a velocidade angular do buraco negro, essa velocidade multiplicada por n. Então, quando ela está indo a zero, a gente está chegando na frequência limite para esse efeito acontecer. O próprio autor escreve que, quando o α vai a zero, surgem infinitas oscilações. Então, vamos dar uma olhada no gráfico, que não parece nada com o que ele está falando. Mas se nós dermos uma olhada bem aqui, a gente vai ver que ele está certo. E realmente aparecem infinitas oscilações. E não importa o quão pequeno você coloca esse α, o gráfico vai ter a mesma cara, mostrando exatamente o que ele falou. E aí a pergunta que vem a seguir é a mais óbvia. O que são essas oscilações? E a resposta é igualmente óbvia. A gente não sabe. Mas o autor deixa uma série de pistas. E o meu trabalho foi exatamente investigá-las. Ele fala de um efeito análogo que aparece numa energia limite para a criação de novas partículas quando elas se colidem. Então, nós investigamos esse artigo, que ele põe como referência. Também se trata de um outro físico soviético. E vamos falar um pouquinho sobre ele agora. Estudando esse artigo, nós vemos que no espalhamento elástico, ou seja, quando partículas colidem, e continuam sendo elas mesmas, um próton colide com um nêutron, eles saem e continuam sendo um próton e um nêutron. No espalhamento desse tipo de partículas, com cargas opostas, surgem infinitas oscilações na seção transversal de espalhamento com relação à energia. Essas oscilações correspondem a ressonâncias e elas aumentam à medida que a energia se aproxima de uma energia específica. E essa energia específica é a energia mínima para uma colisão se tornar inelástica. Desculpa, o espalhamento inelástico. O espalhamento inelástico seria a colisão de duas partículas que geram partículas diferentes. E, bem, se nós temos um potencial atrativo de longo alcance entre essas partículas que resultam, vamos chamar de BY, como ele faz no artigo, e o potencial atrativo a gente pode encarar como elas tendo cargo opostas. isso pode formar um estado ligado com uma energia de ligação dada. No caso aqui, ele chama de delta. Então, se esse estado existe, se um estado ligado entre essas partículas resultantes existe, ele pode ser formado por uma colisão de outras duas partículas, que nesse caso ele chama de X e A. Consequentemente, a seção transversal de espalhamento deve ter uma ressonância para a energia de formação do estado ligado. No caso, ele vai ter essa cara aqui, onde cada pico desse são as ressonâncias e vão ter essa energia delta, que seria o estado ligado. Cada pico desse significa que eles estão gerando essas novas partículas. Um físico chamado Griffith foi o primeiro a chamar a atenção para esse feito. E junto de um outro, chamado Wigner, obtiveram uma fórmula que vai nos ajudar a compreender essas ressonâncias. A gente vai entender um pouco melhor dando uma olhada nesse artigo. Vemos que essas ressonâncias surgem quando há energia suficiente comprimida em um pequeno volume. Ela vive por um período extremamente curto de tempo, decaindo em duas ou mais partículas que conservam suas leis de interação. Como eu falei, se você tem duas partículas de cargas opostas que colidem, elas geram outras duas partículas de carga oposta exatamente nesses pontos de energia aqui. Podemos dizer também que essa ressonância é um estado quase estacionário que decai em um estado ligado. O que ainda não havemos visto é que esse pico é descrito através da fórmula de Brief-Wigner. É isso aqui. Esse estado quase estacionário seria o momento em que as duas partículas se tornam uma coisa nova que decai em outras duas partículas. É como se fosse isso. E explicando essa equação que eu coloquei, esse gama pot aqui é o inverso do tempo de vida da ressonância, enquanto esse gama par é a largura da ressonância. Então, o tempo de vida é o inverso de um valor imaginário negativo que funciona como um estado quase ligado. Nos lembra um pouco o que falamos dos modos quase normais, né? E não é por acaso. Como podemos ver nesse artigo, as ressonâncias podem ser usadas como um aparato numérico para computar os modos quase normais de um buraco negro. Através dessa relação, nós vemos que na fórmula de Brieff-Wigner o ômega r ao quadrado seria a energia enquanto o ômega i elevado a menos 1, né? O inverso de ômega i seria o tempo de vida desses estados quase ligados. Esse foi um método desenvolvido pelo Chandrasekhar, que é um físico mais famoso, e o Ferrari, que foi um modo extremamente simplificado de se obter modos quase normais fracamente amortecidos. Ou seja, quando o ômega i é muito menor do que o ômega r. nesse mesmo artigo eles localizaram as ressonâncias olhando para o mínimo dessa função, usando apenas o ômega r, né? Já que o ômega i é muito menor, eles poderam descartar e sabiam que ele ia estar aqui bem pertinho. Eles fizeram uma análise dessas parábolas para encontrar esse ômega i, que não vale muito a pena se aprofundar aqui. Mas repara, isso nos gera um problema. Porque no nosso caso, do que seriam as nossas ressonâncias, os picos da função não são zero e deveriam, visto que num modo quase normal o coeficiente de reflexão está indo para infinito. Então, 1 sobre r menos 1 deveria estar indo para zero. O que nos faz pensar que isso, então, não devem ser os modos quase normais. Ou será que devem ser? O que entra nessa nossa conversa e causando mais confusão são dados desse artigo que foi escrito pelo meu orientador e vemos que para buracos negros de quer extremos, um branch cut é formado para frequências ligadas à superradiância devido à acumulação de modos quase normais. Isso significa que tem tantos modos quase normais cada vez mais próximos um do outro que se formam uma linha contínua de modos quase normais. Talvez essas oscilações infinitas com larguras cada vez menores indiquem isso, uma continuidade de frequências quase normais. Mas nós não sabemos ainda. O jeito para entender melhor o que de fato é isso, resolvemos mudar os sistemas que estávamos analisando. Às vezes mudanças de perspectiva são os melhores caminhos para entender algo ou explicar, tipo mudando a cor do fundo do slide. A gente começa analisando uma perturbação em um buraco negro de Heitzner-Nordstrom. Nada mais é que um nome difícil para um buraco negro carregado e essa perturbação é gerada por um campo escalar. Como falamos, essa perturbação é dada pela equação de Klein-Gordon e ela possui o potencial que é esse que vocês estão vendo que gera essa função. Cada linha dessa representa um valor de L. L igual a zero, L igual a um e L igual a dois. E essas aqui são as condições de contorno que eu usei para chegar na solução. Essas são as soluções que eu obtive. A primeira para x pequeno é z igual a um sobre x, a segunda para x grande. Não foi usada nenhuma aproximação a não ser essa, x pequeno e x grande. Comparamos com o resultado numérico dessa mesma equação diferencial e vimos uma sobreposição perfeita, o que indica que a nossa aproximação é bem precisa. E o próximo passo foi fazer um MAI, vamos chamar assim. E é um método para juntar soluções assintóticas e flota o gráfico disso. E eles devem se sobrepor e não é o caso. então o jeito foi a gente mudar um pouco esse sistema colocando a super radiança na jogada e percebendo que isso era vital para que as oscilações aparecessem. Então nós fizemos a mesma coisa. O processo foi exatamente o mesmo. A única coisa que mudou é que agora o nosso campo escalar tinha carga e isso já fez o potencial ser bem diferente como vocês podem ver. A condição de contorno também muda porque agora tem presença de carga e aqui a gente já vê que a nossa solução está no caminho mais correto porque ela é exatamente igual à solução que o Starobinsky encontrou para o problema dele. Todos os termos são análogos o alfa é análogo o beta é análogo ao n e os deltas são análogos. Então fizemos a mesma coisa aqui eles não estão tão sobrepostos mas ainda tem uma ótima precisão e dessa vez o overlap aparece. Pode não parecer que ele aparece mas eu garanto ele aparece. Então o resultado é que nós encontramos exatamente as mesmas oscilações as oscilações atacam novamente e bem a gente infelizmente quando terminou quando teve que apresentar essa apresentação ainda não tinha chegado às conclusões exatas então nossas perspectivas são continuar buscando talvez isso indique que existe um brush cut também para esse buraco negro é o que nós vamos analisar a seguir e depois fazer exatamente esse mesmo estudo para um buraco negro um pouco mais complicado que é um com rotação e com cargas chamado buraco negro de Kerr-Newman é isso muito obrigado por ficarem até aqui e valeu para um buraco para um buraco